Dois. Dois. Se que não sei, se não for. É o 24 caso, meu gavi é o 4K. Não, ele nem quer. Mano, mano. Ele tem a verdade que toa aqui doida, mano. Que quer pra mim pedir, cara? Tá vendo? Eu não quero ver. Poxa! E a gente se vê que é pra você A gente se vê pra você A gente se vê pra você Eu não sei! Mas tem que ser pra você E a gente se vê pra você E você não quer? E você não quer? Não quer? Tem que ser pra você Eu vi uma coisa De volta em um bordo, vai ter cuidado por ter Tô viu o que? Pega pra mim, não se passou É um futebol, não se passa É um futebol de D Tu joga como se eu não e contei com as armas E o meu filho da nada é o meu serrato Usado a mão em chão no pescoço Me arrematou um pouquinho do favela do X Usado a la do Royals na lei Tantando quem fazia Blood Nike, é o Atí Esso aqui no próprio Jogando raro já com os cães Com o seu meu irmão descova de raça Pega a bitch e depois eu afei os 200 e 12 pessoas Caralho, tu matou tudo o mundo, cara Pega o nome é posto do americano Não, 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 não Ei, não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Ele esquenta muito, velho